Gente, eu vou fazer caixinha de perguntas e vocês vão me pedir conselhos. Andriele, como é que eu faço pra ser uma menina alegre igual a você? Tente a Deus do coração e fique alegre, fique fazendo coisas alegres, fica um monte de coisa alegre. Andriele, às vezes tenho vontade de desistir dos meus sonhos. Não desista. Acredita, tenha fé. Acredita, colega. Andriele, se você fosse presidente do Brasil... Eu não seria inútil, né? Estou te pedindo um conselho, Andriele. Meu namorado me deixou, o que eu devo fazer? Minha filha, segue a vida e paz. Hoje, pelo amor de Deus. Andriele, o que eu posso fazer quando estou estressada? Hum, como chocolate, sabe? Veja em vídeo de compra, comprar roupa da Xadrela, da Prada, da Gula. Essa foi minha praça de vocês. Então, tchau. Fique preparada pra minha outra caixinha de conselhos, viu? Tchau! Bom dia, meus amores! Um bom dia pra vocês maravilhosos que eu devo sair. Tente, tente, tente vocês. Um beijão. E aí, minha gente, como vocês estão. Hoje eu acordei com energia. Tente aí, viu? Meus amores. Olha que energia! Ai, gente! Tente aí, 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 t